Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal E gente, hoje estamos arrumados assim, porque a gente tá indo pro rodeio, né? Último dia de... é expo que fala, né? Expo Brotas E hoje, gente, a gente vai aproveitar que é grátis a entrada e a gente vai... Ai não, esqueci de pôr um brinco! Gente, queria ter ido nos primeiros dias, né? Que o primeiro dia foi Ana Castela e o segundo dia foi Léo e Rafael, né? E depois no terceiro dia, não sei quem que foi não, gente, mas os dois primeiros dias... Mas não deu pra gente ir, mas a gente tá indo pra aproveitar hoje E aí é isso, eu vou tentar gravar lá um pouco pra vocês, né? Eu acho que dá pra gravar, porque nos estados, nos históricos, o vídeo pessoal eles gravavam tudo Então eu acho que dá pra gravar normalmente, né? Mas não sei como que vai tá de lotação Então, vou tentar gravar pra vocês, espero que vocês gostem de já E vai deixando o like Você vai conseguir entrar Você vai conseguir entrar também, porque se der a lotação aí não consegue entrar Então vai deixando o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito Compartilha e comenta também, que eu amo muito E é isso, bora pro vídeo Gente, estamos chegando aqui A Tata aqui da oitada Ai, quase que eu só tô atropelada pela parte A Tata aqui, o Miguel A Luísa tá dormindo ali, ó Aí é aqui já Deixa eu mostrar pra vocês, peraí, deixa eu ver o pessoal passar Aqui, gente, ó Ali embaixo E aí já teve as provinhas do carneiro Ó, tá, é o carneiro de montar, né? É E ia ter montaria também, mas não sei se já foi Mas é aqui, gente Ai, ai Que cansei, eu já tô cansada só de andar Ainda caminha de manguinha, mas coloquei na Luísa Ai, gente Ah, eu falei que esse horário não ia ter quase ninguém ainda O pessoal tá deixando pra vir mais à noite Né? Gente, acabei de pegar ingresso gratuito aqui na cabine, ó Agora eu vou entrar Gente, estamos aqui Segura o chapéu Estamos aqui na área de Cibemes aqui, ó E a gente ganhou o chapéu Patrocínio Divulgação Eu tô falando que a gente ganhou o chapéu, né? Vamos lá na arena? Vamos lá Vamos lá na arena Vamos na arena Tá tendo a prova de carneiro ainda Tá, mas Deixa isso Só isso Gente, tá tendo a prova do carneiro ainda Nós achamos que já ia estar de cavalo, né? Que os portão abriu às quatro, né? Mas ainda não tem quase ninguém ainda, gente, ó Tá bem vazio ainda Mas eu acho que vai encher mais tarde É, o carneirinho, você viu? Vai, solta logo Mas igual a esse Me chamou a produção Eu dei tudo Você quer encertar Minha rua com os carneiros E meus seis carneiros E eu trouxe esse carneiro E quatro filhos E o dia que eu acusou De dois Nessa peça do peão O que eu vou falar agora Eu vou deixar pra depois Esse carneiro Que vai levar Com Os carneiros Tão com uma vontade de correr Ai, ai Achei que ela já ia sair correndo de lá Ai, não é ver do lado certo, ó O que é que é que é isso? Coitado cavalo A gente vai receber a pista e o que vai receber a pista e o que vai receber a pista. A gente vai receber a pista. Música 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 Com vocês, as estrelas do Campeonato Mundial de montaria em todos. Música 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 O que é claro? E eu resolvo também a Vila Gerais, ao Artigo же Lima. Virapai, no Oriente Verde, blocka do Sul, e por Maldonado, a Norte de Minas Gerais, Pávio Asuntão. Esse tomado o Agosto do Sul do Sul vai ver em Oliveira Passiva. Pra esse listado, é Vitor Mundo. E o sag macrocorto Felipe de Uauca, que está prestes a Norte de Minas Gerais, E esse é o João João de Florentes e São Paulo do Número Bairro. Esses são os grandes finalizados. Esses grandes competidores. Eu não aguentava, mãe. Eu negava. E eu!!! E eu!!! Quem gosta mais? Praramotações! Fala de aí! »Estou desanimado viraííííííííííííííííííííííiiííííííííii... Tchau! Vamos lá, vamos lá. 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 Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.